Linda desse jeito, diamante no olhar Corpo tão perfeito, foi feito pra admirar Meninas são tão belas, agradeço a Deus que fez Admito, sou um eterno apaixonado por vocês São elas que embelezam o nosso universo Jeito encantador e às vezes meio perverso Várias garotas lindas, belas de se ver A diferença da mulher foi feita pra entender Foi feita pra você ver, foi feita pra se amarrar Foi feita pra confundir, foi feita pra se amar E aliás, nem falo do exterior Porque a real beleza vem mesmo do interior Da mulher que sabe fazer do meu jeito quando quer O nível é mais que perfeito E qual é minha preferência? Direito, boto fé Que essa mina faz muito bem feito Rimo pra você neguinha, até de manhã Pra você também lourinha Deitada no meu divã, na moral que morena Não vou fazer cena com a ruiva mais linda Da atriz de cinema, baixinha Meninas são tão belas Digo na rua, na paz, pra você ser minha Tua atleta, talvez correria no peito Isso é certo e não dá pra desviar Corpo tão perfeito, foi feito pra admirar Meninas são tão belas, agradeço a Deus que fez Admito o som eterno, apaixonado por vocês Linda desse jeito, diamante no olhar Corpo tão perfeito, foi feito pra admirar Meninas são tão belas, agradeço a Deus que fez Admito o som eterno, apaixonado por vocês Admito o som eterno, apaixonado por vocês Um beijo pra todas as mulheres que fazem parte da minha vida Sem vocês eu não sou ninguém, não sou nada São vocês, minhas princesas Lindas Demais Demais Sem vocês